Bom Léo, o pai tá aqui, já já entra pra te conhecer A gente já te ama muito, que você vem com muita saúde E vem pra completar a nossa família A gente já tá aqui, já entra pra te conhecer A gente já tá aqui Sandra I would travel the world with you You just have to I feel the water As we run our bars For our three-month-old daughter Please just learn how to love And time is moving slow 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 And time is moving slow